e aí eu acabei de acordar eu acho que tá nítido ajudando uma amizade menina eu fui salvar a pipoca ela foi lá para o outro lado enfim gente então vamos começar esse vídeo que é muito legal Oi gente eu sou a Mari Oi gente eu sou a Sofia e hoje estamos aqui para gravar um vídeo super legal que é arrume-se com a gente para a festa Arrayar Ascalianos Bom gente no vídeo de hoje viemos gravar para vocês o Arruma-se com a gente para o Arrayar que hoje a gente vai fazer e a gente vai nesse vídeo que só vai se arrumar mas vai ter um vídeo que para mostrar tudo que rolou na festa mostrar a organização enfim então é isso gente já vai deixar o seu meu pai ali no WhatsApp vai deixando o like se inscreve no canal ative o sininho de notificação para não perder nenhum de novo temos cinco vídeos por semana de segunda a sexta e seis horas você não pode perder não esqueçam de seguir a gente nosso Instagram e irmãs Caliano marionacaliano.oficial.com sigam a gente então vamos lá gente a festinha é seis horas estamos indo para uma relativamente eu estou indo pelo caso relativamente tarde porque eu vou tomar banho para lá no meu cabelo e a festa é dia você vai fazer seis horas e agora são cinco mas isso tudo bem eu imagino que não vai chegar tão pontual assim então eu vou vai ter tem sempre alguém que chegue7 não na moral mas tá tudo bem gente vamos tomar banho agora vai dar certo e a gente vai ter que se maquiar então acompanha aí vai o vídeo para estar direitinho para vocês tudo isso não escolher gente acaba de tomar banho no meu cabelo Primeiro, não reparem o rio aqui, porque a gente conhece de realidade, entendeu? Exato, a gente foi ontem pro meu pé. Um xv maravilhoso, inclusive, do meu melhor amigo, Alê, o Merida Leiteão. E aí, ele chegou até pouco da manhã. Exatamente. Eu tirei, mas era assim. Mas enfim, vamos usar o que interessa, que é meu look. Gente, isso aqui eu vou usar, porque como é saia, eu vou ter esse short aqui por baixo, tá? Isso é short, pelo amor de Deus. E aí, a minha mãe trouxe uma macaipinha, que eu tinha uma saia, e eu achei que ficou muito lindinha. Aí eu vou dar essa saia, eu e a Sophie vamos usar essa mesma parte de baixo. Com a parte de cima, esse topzinho. Gente, ele parece bem pequeno, mas na hora que o corpo ele fica maior. Com esse sobreposto de mão eu comprei, ó. Tá, então agora a gente vai trocar de roupa e de volta, que o meu ainda tá vendo a parte de cima. É, ela ainda tá vendo, aí eu mostro pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, é que é lá, tem lá, senta. Olha, gente, esse meu look. Gente, pra variar a blusa preta. Botei esse topzinho preto. Então a parte de baixo tá bem colorida, assim. E a mata assim. É, é isso. Agora a gente vai fazer maquiagem. Então eu já peguei aqui os produtos, que a gente tem que preparar a pele antes, entendeu? E eu vou tirar esse negócio aqui do meu rímel, que tá no meu olho, tá parecendo que, tipo assim, sei lá. E é isso, agora vamos maquiar. A gente vai mostrar pra vocês, né? Vamos mostrar as coisas que a gente vai passar. E a gente quer saber, a gente tá pensando que a gente vai fazer o cabelo, que ele vai fazer uns cachos. É, a gente tava vendo alguma cara, eu tava vendo muito o que a gente vai fazer. Só que eu acho que ele é mais coisa pra fazer em salão, porque é aquele assim, com um elástico também. Como se fosse, é, como se fosse o povo, o pose. Gente, aí a gente vai fazer o penteado depois disso, eu vou ter que secar meu cabelo propriamente. Eu só passei meu ônibus, 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 eu só passei meu ônibus. Gente, eu fui começar a maquiagem, eu vi ali que tava faltando coisa. A gente levou ontem pra festa, as maquiagens todas na bolsa. Vou mostrar o que que tem na minha bolsa. Escova, brinco, de brinde, a bruma. A gente ia gravar só porque adivinha, gente, a gente chegou, a gente curtiu tanto. A gente quase nem gravou. É, blush, iluminador, lip tint, gloss, os pincéis e rígidos. Assim, a gente levou tudo pra festa, a gente refez a maquiagem de novo. Então tudo bem. É, tá tudo bem. Eu lembrei, então agora a gente vai começar. Eu já fiz a skincare na pele, que tem uma skincare, deixa eu começar. E agora a gente vai com o corretivo. Eu, no caso, tô fazendo. É, a Sofia tá fazendo e eu tô já aqui na parte do... Gente, juro. Corretivo. Eu não fazia ideia que já era cinco e pouca. Eu também não. Na minha casa eu acordei cinco horas da tarde. Uma hora depois. Pele pronta, a Sofia, no caso, tá fazendo a dela, tá quase terminando. Só tá tudo na dor, gente. É, tá tudo na dor, gente. É, é baguncinha, mas tá tudo bem. E, ó, eu já fiz a minha. Outro brilho, que a gente gosta, né, amores? Olha isso, brilho. Olha isso. Amo demais. Mãe, olha isso, velho. E é isso. Agora, o que que eu vou passar? Vou fazer a sua maronselha, né, ajeitar, passar o rímel. Eu pensei... Ufa, querida. Pega. E é isso. E aí depois eu vou finalizar com a boca. E depois eu quero fazer o meu cabelo logo. E eu não sei que horas são, só sei que a gente tá correndo, porque... É, eu disse que eu acho que chegou a gente já. Então, vamos correr, né, meus amores? Acabei a make. Eu vou ficar fazendo o último produto e agora é pra terminar a bruma, gente. Olha isso. Tanto de brilho que isso dá, aí é pra fixar a maquiagem, ó. Eu passo mais tudo, gente? O que é que eu passo longe? Não, foi. Tá, passei. E é isso, gente, ó. Agora eu acho que tá do cabelo, né, Mar? Pela toda brilhosa agora. Pega essa pele. Agora a gente tem que ver o que que a gente vai fazer no cabelo. Primeiro, eu vou secar. Vou ver se eu acho o secador ou a escova. Que aí eu vou passar, porque meu cabelo não vai secar, gente. Não vai. E aí, se eu ver, eu depois, dependendo, ou faço um penteado, uma trança, assim, ou um cacho, que a gente tá querendo fazer cacho. Que a gente fez outra vez. Vamos lá pra área dos cabelos? Vamos, vamos lá. Vamos, quarto do... Vamos escovar o cabelo também antes de dar uma ajeitada. Eu amei. Tô aqui, gente, pra ter esse brilho. E olha, cara, eu dei uma leve, bem leve secada no cabelo, com um secador ótimo. Vou secar mais um pouco e vou passar a prancha agora. É, porque, tipo assim, a gente queria passar o cacho, só que a gente não achou aqui. E aí a gente acha que vai no... no secador, na escova mesmo. Caraca, eu acho que eu achei. Calma aí. Apro margem, gente. Achei isso daqui. Que tem uns bagulhos aqui. Não, esquece. Vai, Mari, o que você vai fazer agora? Gente, eu não saquei quase nada. Aí eu vou fazer agora uma prancha no cabelo. Aí eu prendi essa parte de cima toda. Deixei isso daqui, que aí eu vou fazer primeiro essa parte. Aí eu vou fazendo isso, entendeu? Eu vou esconder o sapato. Eu vou soltando, prendendo, pra fazer a prancha por parte. Aí ela tá aqui, ó. Vem. Ela tá aqui, esquentando. Entendi. Dividir o que tá dividido. É sobre. No final das contas, não fizemos nada no cabelo. Porque, gente, a gente é uma coisa, a gente não conseguiu decidir. E não conseguiu mais assim. Ah, rolê, mas... Não conseguiu fazer uma prancha. Vamos mostrar agora como é que ficou. É, o look total. Bora. Com vocês, Mary e Ana. Vai, Mari, desfila. Um, dois, três, vai. Pega a borda dela. Gente. Cabelo, deixando assim, a maquiagem. Linda. É, eu vou ficar assim mesmo, não vou botar brinco. É, a blusa é essa aqui de mover comprida com esse top. Gente, ó, amei. Essa saia e a bota da minha mãe. Ah, é sobre. Eu vou dar uma limpada, né, que a gente não usou de uma vez aí. Tá junto. Mas tá tudo bem, gente. E é sobre agora? O meu look, gente. Tchau. Gente, todo sábado alto, tudo possível. Vai, Mari. Ó, makezinha. Gente, eu botei esse brinco, porque eu ia botar algum brinco. Até eu ia botar agora, mas eu usei a regola ontem, né? Deixa eu ver. E eu resolvi dar uma muda. Partiu de cima preta, gente. Vai variar com preta, né? Né? Saiazinha. E... Sapato da vida. Muito linda, gente. Eu tentei botar um sábado alto, só que ele não ficou bom. E aí eu falei... Aí eu olhei o armário da minha mãe e falei, gente... A bota minha mãe não tá usando, vou botar a bota mesmo. E é isso, gente. Tá tudo bem. Gente, o meu amigo ficou lindo. Ficou lindo no final. Olha isso aqui, gente. Meu! Olha, Cate! Gente, olha que princesa de caipira. E a Mames. Mãe, olha pra cá. Gente, vamos ficar com a mão. Gira. Deu flop, mas... Olha que linda! Manda beijo. Olha isso, gente. Todo mundo aqui tá caracterizado. Gente, tá rolando, entendeu? Só que vocês vão ver tudo o meu vlog. E a gente chegou tudo demais. E é isso, então. Então, por isso que eu te falei, eu não dou muito. Spoiler pra vocês. Não vou mudar o Spoiler. Gente, vai mostrar tudo no vlog. Então, vai deixando o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho e o... Beijo. Beijão. A Cate, gente. Ela montou a fitinha do... Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Ela montou o chapéu. Fiquem ligados no vlog. Ah, não gostou. Não gostou? Não? Ah, obrigada. Beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.